Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma comprinha que eu fiz na Tricai Eu fiz duas comprinhas, uma pro Biel e uma pra Isabela Acabou de chegar, chegou super, super rápido Eu comprei semana passada, já chegou agora, essa semana Chegou hoje E eu vou mostrar pra vocês Eu comprei esse conjuntinho pra Isabela Ele é lindo, 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 lindo Ele tem strass aqui, ó Ele é da Milon Vem aqui o pingentinho Ele vem... ele é de manga longa, né, ó De manga longa Vem o shortinho Que é maravilhoso, é de veludo Meninas, é super quentinho Ele tem aqui imitando o bolso, mas não é bolso, é só uma imitação Aí atrás ele é assim De elástico aqui Achei muito lindo, muito lindo mesmo Vem com a meia calça Vai ficar um arraso na Isabela, né Muito, muito, muito lindo Aí encontrei pro Biel Esse conjunto aqui De frio Ele tem uma toca É da marca Kili Tamanho 2 É bem grande Eu pensei que era pequeno, mas é bem grande Vai servir bastante nele Aí vem com esse desenho E vem com a calça É de moletom É bem quentinho, ó É grosso Bem quentinho E foram essas as duas comprinhas que eu fiz Eu tô muito satisfeita Muito lindo Material super bom, né Milon e Kili É uma marca ótima E eu adorei Foi super rápido a entrega A tricata é de parabéns E seguidores aqui do canal Mila Frigieri Clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo Tem 10% de desconto nas comprinhas Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri